Olá queridas amigas, queridos amigos, nós estamos aqui novamente na TV Paraguaçu para conversarmos sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da caminhada. Antes de iniciarmos uma caminhada, nós precisamos procurar um médico, ou cardiologista, ou um clínico geral, para que a gente faça um check-up e perceba, tenha certeza, que nós podemos começar a caminhar. A caminhada é uma atividade física excelente para todo o nosso corpo. Ela melhora a nossa circulação, ela evita que nossos membros inferiores fiquem inchados, ela melhora a nossa capacidade respiratória, ela evita que a gente tenha câimbras, ela nos auxilia na perda de peso, ela melhora as pessoas que estão passando por problemas de depressão, insônia, ansiedade. Ela traz os benefícios dos nossos hormônios do prazer. Então, ela é indicada para muitas coisas, né? Tirando que é um exercício, assim, um exercício barato, né? Porque nós temos parques, praças, locais maravilhosos em Paraguaçu, para que a gente possa fazer a nossa caminhada. Basta uma roupa confortável, um tênis correto, né? E boa vontade. E aí a gente já começa a cuidar da nossa saúde física e mental. Outros detalhes que nós precisamos prestar atenção após irmos ao médico, né? Pra verificar se a pressão está boa, se nós não temos nenhum probleminha que impeça essa atividade maravilhosa. Nós precisamos escolher um local seguro, né? Sem buracos, sem muito movimento, pra que a gente possa caminhar com tranquilidade. Uma roupa confortável, fresquinha, um tênis adequado, porque nós precisamos que esse tênis tenha um amortecimento, né? Pra evitar o impacto da nossa coluna. Não devemos caminhar em jejum, né? Ou após uma refeição mais pesada. Também precisamos escolher o horário. Nem um horário que tenha muito sol, né? Nem um horário que esteja muito escuro. Porque, né? Na escuridão você pode pisar num buraco, né? Se machucar. Então nós temos várias alternativas, né? Pra escolher. O horário correto, a roupa correta, o calçado ideal. Antes de começarmos a caminhada, vamos fazer uns alongamentos antes e depois. Tomar água, né? É importante. Não caminhar nem em jejum e nem com estômago cheio e muito menos com sede. Então nós tomamos água antes e depois, né? Também começamos devagarzinho. Não devemos começar já com subidas, né? Ou corridas. Não. Nós iniciamos aos poucos. Começamos a caminhar 10, 15 minutos em dias alternados. E depois vamos aumentando os minutos. Depois passamos a caminhar todos os dias. Enfim, em breve tempo vocês sentirão os benefícios da caminhada. Nós começamos, né? Ao emagrecimento, à melhora da circulação. Você se cansa menos. Você dorme melhor. Se sente menos ansiosa. Enfim, faz vários amigos porque muitas pessoas caminham. E nós temos muitos locais agradáveis aqui em Paraguaçu, né? Temos praças, temos ruas mais calmas. Então vamos aproveitar, né? Vamos cuidar da saúde com a caminhada. Vamos chamar a nossa família, os nossos amigos, tá bom? Bom, tive muito prazer em conversar com vocês sobre os benefícios da caminhada. Espero que vocês aproveitem a chance e iniciem um esporte, né? Mais uma vez eu agradeço. Eu sou a Ana Marta, professora de educação física e fisioterapeuta. E nós estaremos de vez em quando aqui na TV Paraguaçu para falarmos sobre saúde. Aproveitem essa chance maravilhosa da TV Paraguaçu, que traz vários profissionais, né? Para falarmos sobre saúde, tá bom? Muito obrigada. Eu espero encontrar vocês brevemente.